O que eu desejo é quem deseja o mal O que eu desejo é quem deseja o mal O que eu desejo é quem deseja o mal O que eu desejo é quem deseja o mal O que eu desejo é quem deseja o mal O que eu desejo é quem deseja o mal O que eu desejo é quem deseja o mal O que eu desejo é quem deseja o mal